Jesus pode escrever a sua história de novo Olha o que ele fez comigo A chance de dar tudo errado era tudo que eu tinha em mim Mas olha o que ele fez comigo No olhar eu carregava um pouco de morte E a minha festa tava tão vazia de sorriso E quando eu pensei que o rio ia secar Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Um dia já cansado eu disse Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedi perdão, me humilhei, chorei como eu chorei Deus sabe como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que doía Me lavou com o seu sangue e perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Vai fazer assim contigo hoje Ele é meu melhor amigo Viver com meu Jesus é lindo Junte suas forças E clame a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Um dia já cansado eu disse Pai, não quero ser mais prisioneiro da maldade E ele me chamou de filho Pedir perdão, me humilhei, chorei como eu chorei E ele foi fiel comigo Arrancou aquela tristeza que doía Me lavou com o seu sangue Perdoou A minha festa agora é cheia de sorriso Olha o que ele fez comigo Ele é meu melhor amigo Viver com meu Jesus É lindo Junte suas forças E clame a Deus Ele escuta o grito Do seu fraco coração Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Eu não tinha nada Eu não tinha nada Eu não tinha nada Junte suas forças Eu não tinha nada E agora eu tenho vida E uma história nova e linda Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus Escrita pelo dedo de Deus 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 Eu não tinha nada O que é isso?